Esse vídeo é para você que está, assim, meio à toa. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Está no ar o TT News. Mas antes da gente começar, já manda aquele like, do lado se inscreve e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Em dezembro de 2018, eu fui convidado para participar de uma entrevista no canal O Ócio Criativo. E o tema era como administrar e lidar com o canal de YouTube. O nome desse canal, O Ócio Criativo, é baseado em um dos meus livros prediletos, esse daqui, O Ócio Criativo, do italiano Domenico De Massi, professor Domenico De Massi. É um dos meus dez livros prediletos, com certeza. Sou fanzaço desse livro aqui. E fala de como a criatividade depende de um pouco de descanso, de ócio. Então fica aí a dica para a leitura também. O foco desse canal é sobre conteúdo digital. Por quê? Porque esse canal é um spin-off, ele é um projeto da Faculdade de Tecnologia Alpha Channel, aqui da Zona Norte de São Paulo. Lá eu fui recebido pela hilariante, super simpática, debochada, ligeira, cheia de adjetivos, a Camilla Gagliardi. Ela é uma figurata, vocês vão ver. O papo fluiu super bem, ficou com aquele negócio de conversa de boteco, só que o conteúdo ficou muito legal, porque eu fui puxando um conteúdo bem bacana. No papo eu dei algumas dicas sobre edição, iluminação, som, música. Enfim, as coisas básicas para você ter um vídeo com a qualidade física bacana e também comentei do conteúdo. Falei do trabalho do TT, da nossa experiência aqui, do respeito que nós temos com a audiência, da nossa coerência no trabalho, o comprometimento com as datas, horários e manter sempre os prazos direitinho. Enfim, foi um papo super legal que também transitou entre os livros de Tolkien, os filmes de Peter Jackson e também falamos até um pouquinho sobre as perspectivas da série da Amazon Prime Video. Quero fazer um agradecimento para o diretor, que é o Pedro Martinho. Ele está com alguns projetos de filmes independentes. Desejo todo sucesso para você. Agradecer a Aline Gorski, que fez essa ponte, me chamou para ir bater esse papo com a Camilla. A Aline tira algumas fotos aqui para a gente, faz filmagens também. Eu gostaria que vocês fossem lá, curtissem, deixassem a hashtag TolkienTalk, deixassem algum comentário. Aqui estou, eu dentro de uma tela, com o César dentro de uma tela. É para bugar mesmo, né? Esse daqui é um print que eu tirei da tela, tem inclusive alguns TTs aqui. Então, não deixe de dar o like e bater um papo lá nos comentários. Se você quiser ajudar o TT, você tem três formas. A primeira é curtindo, comentando e compartilhando, que é a mais fácil. A segunda é acompanhando seus livros pela Amazon.com.br, nos links que a gente tem aqui embaixo no nosso blog. E a terceira é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo. Pessoal, algumas pessoas falam que quando vão fazer o cadastro no padrinho está dando erro. Olha, o jeito mais fácil é log como se estivesse com o Facebook. Tem a opção lá. Aí não tem erro, é rapidão. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Namárië! Amém.